Um projeto de lei que cria incentivos fiscais e econômicos foi aprovado por unanimidade em governador Valadares. Isso quer dizer que a cidade agora está mais atrativa economicamente para a chegada de novas empresas para a região. Vamos ver a reportagem aqui, balança. É comum por parte de quem está na busca por um novo trabalho entregar um currículo aqui, um outro ali, na esperança de receber aquela agradável ligação chamando para uma entrevista de emprego. Em governador Valadares, as pessoas que procuram por esta oportunidade terão mais chances de ter sucesso de agora em diante. Isso porque foi aprovado pela Câmara Municipal um projeto de lei que concede incentivos fiscais e econômicos para empresas que optarem por iniciar as atividades no município. Segundo a Secretária de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Beatriz Pereira, os benefícios variam de acordo com o crescimento que o empreendimento pode oferecer à cidade. A gente sentiu a necessidade de pensar em quais são os benefícios que o município também poderia oferecer para formular um pacote de incentivos para a empresa se instalar em governador Valadares. Então, o município pode atuar o quê? ISS da construção civil, ele pode atuar em algumas taxas de alvará, licenciamento, ele pode atuar também na doação de terrenos. Então, vai desde uma taxa menor até uma doação de terreno, que pode ser um valor mais considerável, um benefício mais considerável. Além de comprovar boa capacidade de geração de novas vagas de emprego para ter acesso aos incentivos, as empresas interessadas terão que atender alguns outros critérios. São 12 critérios. Desde essa questão da geração, quanto mais ela gera empregos, quanto mais ela vai investir no município, se ela gera empregos que são mais qualificados para deixar esses empregos que têm valor de salário maior também, se elas têm geração de tecnologias, desenvolvem tecnologias, se tem produtos também que são ligados à cadeia de fornecedores, das indústrias que compram daqui. Então, é uma série, são 12 critérios, que quanto mais ela atende esses critérios, maior a pontuação dela e maior podem ser os benefícios concedidos. Todo o processo de seleção das instituições que serão beneficiadas pode durar entre 30 e 90 dias. Depois que a empresa faz o pedido, é realizada uma avaliação pela Secretaria de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação e pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico. Se aprovado por ambos, a Câmara Municipal recebe as informações e decide se a empresa está apta a receber os incentivos. Para o presidente eleito da Associação Comercial e Empresarial de Governador Valadares, Stefano Curi, a iniciativa contribuirá para o avanço econômico da cidade. Ele usa como exemplo e diz que já surte efeito, na prática, a inclusão do município na área de atuação da Sudene, a lei instituída no ano passado, que tem como finalidade o progresso regional. Por isso, fornece incentivos fiscais e permite acesso aos recursos do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, com juros mais baixos e prazos mais longos para pagamento. O que atrai os empresários para vir a Valadares é justamente esses incentivos. E agora, com a Prefeitura e a Câmara aprovando esses incentivos, diminuição de valores e no comprometimento que as empresas têm para poder ter o benefício desses benefícios fiscais, é o que vai atrair para o Governador Valadares novas empresas, novas divisas, mais emprego para a nossa cidade e região. O Governador Valadares já está trabalhando com isso, o Banco do Nordeste já está disponibilizando créditos atrativos para as empresas, novas empresas já sinalizaram que vão vir a Valadares, outras empresas já estão se situando em Governador Valadares. Então, há a geração de emprego e o benefício da Sudene é grande. E com esse novo benefício fiscal, vai melhorar mais ainda a nossa cidade e a nossa região aqui. O projeto de lei aprovado pela Casa Legislativa de Governador Valadares aguarda a sanção do prefeito André Merlo e a publicação de um decreto de regulamentação para entrar em vigor. Essa lei é mais um ponto para tornar a nossa cidade mais atrativa para as indústrias. Mas o que faz a diferença, na verdade, é todo esse trabalho que a Secretaria de Desenvolvimento tem feito, também de prospecção, de buscar as empresas interessadas, de apresentar a cidade e de conduzir esses processos. Se a gente tiver uma lei por si só, ela pode não dar o resultado esperado. Então, ela é mais um ponto em todo esse trabalho que a gente tem feito. Ela também desenvolve mais atores fazendo atração, como é o caso do Conselho, que são mais pessoas dispostas a engajar nessa atração de empresas em Valadares. Todo incentivo é bem-vindo. A gente sabe que o comércio aqui é muito forte, a pecuária, a agricultura, mas a gente torce para que venham novas empresas também. E aí precisa, é fundamental, aliás, que tenha incentivo, que tenham incentivos fiscais.